Fala galera que assiste o canal, se você não é inscrito já se inscreve aqui em baixo, já deixa o seu gostei pra me ajudar, vamos lá, deixa o seu gostei, vamos lá, é o seguinte, não pressurizei esse amorcedor aqui ainda, só isso aqui, é isso aí, pressurizei só esse aqui, o que eu estou mostrando pra vocês, porque esses amorcedores aqui são do Corção, Meriva, Montana, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, não pressurizei esse aqui, ainda pra mostrar a diferença pra vocês de como ele está sem pressurizar e de como ele é pressurizado, pra quem não sabe, esse amorcedor que a gente vai enviar aqui, está com adesivo, está com tudo, porque ele vai pro Paraná, é um envio do Mercado Livre, então eu estou querendo mostrar pra vocês nossos envios, né, a galera fica falando, ah, quem não faz o Mercado Livre já é a terceira semana, terceira semana, tem o C3 aí, mostra o C3, o C3 está saindo aí, pode ir reto, Carlinho, está saindo de frente, tem mais um aparelho pra fazer, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, a diferença do amortecedor, como eu faço sempre, mas dessa vez eu vou fazer pro Mercado Livre, tá um bom ser bonitinho, adesivado, Corfap, espero que esteja aparecendo pra vocês aqui, não acaba o bateria não, fica tranquilo, Corfap aqui, Corfap é a mesma coisa aqui também, eu vou mostrar pra vocês já já, só pra mostrar a diferença, ó, a altura é a mesma, ó, você não faz força pra abaixar ele, tá, ele só vai devagar porque tem um pouquinho de gás, e a diferença é pra você pegar o quanto, ó, pegar esse pano aqui, pra não me machucar, não me machucar, puxa ou puxa? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, te ajudo aqui, mais uma vez, ó, tá, isso aqui é olha normal, só pra mostrar pra vocês a diferença, tá, eu vou mostrar mais a gente a gente apacotando e tudo mais, porque vamos pro cliente ficar sabendo, né, que a gente tá enviando pra ele, tem cliente atrás também, vai entrar, aparelho, Carlinhos, auxilia, por favor, pra mim, aparelho, tá, tá, Ricardo, quer testar a pressão aqui, testa a pressão, vai lá, vai, pronuncia que eu tô fazendo, tô fazendo pouca força e tudo mais, vai, acerta agora, vem, não, vem só, e aí, como é que tá, tá, tá aprovado? Fale tá entrando aí, tô de bola, eu fiz esse vídeo oึco pra demonstrar pra vocês, deixa eu até mostrar aqui porra, Ricardo, realiza o fechamento ali, aqui, ó, papelãozinho já pronto, o adesivo já tá pronto também e a gente vai fazer a notinha também, se não me engano já teve uma aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esse foi o horário, mostrou pra vocês, pra vocês verem. O que aconteceu? Ele falou, ele chegou no Facebook, assim como digo pra vocês, ah Lucas, não tem o meu anúncio pro amorço do que eu quero eu cheguei pra ele e falei assim, cara me manda mensagem qual é o seu carro, o que você precisa e ele foi e eu enviei pra ele, fiz um anúncio pra ele certinho do amorço dele, já com frete incluso com tudo mais, já fiz o valor pra ele, entendeu e ele foi, compra pelo Mercado Livre e eu tô fazendo esse vídeo justamente pra mostrar pra ele o que ele fez, tá, só pra ele ficar mais tranquilo, né, porque todo mundo tem receio de comprar Mercado Livre e tudo mais, ainda mais como a gente é novo no Mercado Livre, mas não tem muito não tem devaliação de clientes, essas coisas, já fizemos o envio, mas não pelo Mercado Livre foi pelo, direto pelos correios, vou até mostrar pra vocês aqui comprovante do cliente que foi entregue pelos correios certo de destino, eu vou tampar o CEP Minas Gerais, só pra vocês verem aqui Minas Gerais, entendeu, o valor do frete e tudo mais, tô mostrando aqui pra vocês o seguinte porque que eu não gravei durante o enquanto tava fazendo isso aqui porque a gente tava amarrando e precisava de muita força porque os amosturos tem bastante pressão, entendeu então pra eles ficarem pra baixo, pra poder caber dentro da caixa que a gente tá fazendo de papelão aqui que vocês tão vendo aqui, né a gente teve que amarrar, né diminuir o tamanho da haste dele, né pressionando pra baixo e amarrando pra haste não subir não pode soltar, você vai pra baixo aqui, ó você não consegue pressionar pra baixo mesma coisa do outro lado aqui tá, como vocês podem ver a expressão fazer bastante força e ele tá bem comprimido justamente pra caber dentro do local aí é o seguinte os dois tão devidamente adesivados devidamente pressurizados tá, devidamente pintados vocês podem ver, ó cofap, tá, pra quem pergunta se vocês são amosturos bons sim, são de ótima qualidade são cofap tá, originais da AGM só pra fazer um lembrante aqui, ó originais da AGM tá, mesma coisa aqui também não sei se vocês conseguem ver, mas notinha fiscal também, ó pra quem quer saber os valores, ó vai junto também eu vou ver amortecedores na savona é, o valor pago vou mostrar pra vocês já 110 que é o que ele tá pagando aqui o frete é a parte amortecedor dianteiro meriva e corção 55 unidades como são 2 110 vocês conseguem ver por aí, né é isso aí os amortescedores têm 2 anos de garantia tá e a data tá aqui em cima vocês podem ver na descrição do vídeo então o que a gente pede? geralmente essa nota é paga então o que a gente pede pro cliente? veja uma orientação que tá sendo feita pra ele também mas eu tô falando pra vocês aqui pra tirar foto ou guardar no telefone ou tirar xerox tanto faz é porque essa nota é paga com o tempo então pra que você não perca a sua garantia como eu estou obrigado a emitir essa nota pra que você não perca a sua garantia não perca a nota tira a foto dela da data eu só preciso ver a data e o preço, né o que foi comprado, né e que ela tá embalando já ó ao vivo vou ajudar ele aqui e já volto um minutinho só bom o amortescedor tá aí devidamente embalado já com a nota de garantia como vocês viram é agora eu vou fazer o seguinte vou entregar nos correios e é isso nós tínhamos aqui também pra tá deixa eu tampar aqui o nosso dele também né não pode ele mora mas aqui no nosso loja você pode ver tá pelo Mercado Livre amortescedor tudo mais tudo feito pelo correio já é isso aí a gente vai ficar por aqui se você gostou desse vídeo já se inscreve tá já se inscreve aqui embaixo deixa o seu gostei isso é muito importante ajuda muita gente dá muita credibilidade pra gente que tá fazendo esse tipo de envio pro Mercado Livre não é mais porque tem muita gente que tem receio, né de comprar no Mercado Livre qualquer site, né não sabe o que vai receber o produto foi comprado hoje está sendo postado hoje isso é muito importante não é todo mundo que faz isso não se comprar de manhã comigo até meio dia e uma hora eu posto no mesmo dia exatamente tá já é a segunda terceira venda terceira venda que a gente faz essa semana pelo Mercado Livre tá na verdade duas não foram pelo Mercado Livre foi por depósito né a gente postou o frete depositou na nossa conta ao invés de fazer pelo Mercado Livre porque o Mercado Livre desconta o nosso né e a gente enviou tá essa é pelo Mercado Livre mesmo tá essa é pelo Mercado Livre mesmo como vocês podem ver aqui ó Mercado Livre tá o vídeo fica por aqui forte abraço deixa o seu gostei e se inscreve aqui embaixo pra me ajudar fui pedido toque o é ae 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 Geschichte